Música Fala galera, Capitão Fernando aqui pra mais um Plantão Picard Nova News E chegamos ao sétimo episódio da segunda temporada de Star Trek Picard No episódio Monsters Que foi no ar no Paramount Plus americano aí no dia 14 E no mundo pela Amazon Prime Video no dia 15 de abril O episódio tem 46 minutos e tava com uma nota 6 no MDB no momento dessa gravação O episódio foi escrito pela Jamie Maxx Que escreveu aí vários episódios dessa temporada E claramente ama Star Trek IV Porque as referências e diálogos retirados desse filme não terminam E estão sempre presentes nos episódios que ela escreveu E a gente também teve aí a direção de Joe Menendez Eu procurei no MDB dele aí o que ele tem feito O que ele é famoso por ter feito E o que eu reparei é que ele trabalhou bastante Algumas séries que eu conheço Mas nada que sobressai os olhos Mas ele dirigiu dois episódios da série 12 Macacos Então sem dúvida foi aí que ele conheceu o Terry Matalas Pra poder vir aqui para Star Trek Esse episódio vai ter duas participações em especiais e interessantes Uma é uma participação grande do ator James Kellys Famosíssimo por ter interpretado o doutor Giles Baltar No novo Battlestar Galactica E a gente também vai ter uma participação muito rápida da Sony Oswell Que é a esposa do Patrick Stewart O nosso grande Picard Então ela vai emprestar a voz dela para uma boate Aí durante o episódio Gente, a história do episódio é uma continuação De novo, uma sequência direta do episódio anterior Porque eu já falei um bilhão de vezes Aqui um bilhão não pode ser porque são só sete episódios Mas pelo menos sete vezes eu já falei Que é estruturado como um grande filme Mas esse episódio é interessante porque Ele segue a estrutura do grande filme Continuando de onde parou Então você vai ter a história A Que é a história do Picard E, certo, a Thales, né? Tudo bem? É a Thaline, né? Entrando pra ajudar ali o Picard Entrando na mente dele Como ela falou que ia fazer no episódio anterior Pra ajudar ele a sair desse estado meio de coma Que ele estava E o resto do episódio é os outros Os personagens O Rios, a Rafa e a Sete Reagindo aí Ajudando, auxiliando Tentando descobrir o que aconteceu com a Jurati Meio que deduzindo aí O que está acontecendo com ela Tem toda a coisa do Rios com a Métrica Então na verdade você tem um monte de historinhas Mas isso é até a metade do episódio Vai até dois terços do episódio Porque de repente o episódio muda Completamente o que ele estava sendo Pra ser uma outra coisa Pro Picard mudar completamente A história que ele estava seguindo E é interessante ver Sem spoilers Sempre sem spoilers Mas, gente É como se eles adicionassem uma nova Um novo tempero Um novo sidequest Assim na história Agora Assim Aqui em cima Isso que falta Tipo três episódios Pra acabar a temporada Eles estão apresentando Novos threads Novos plots É estranho Gente O que eu posso falar pra vocês É que é estranho Uma outra coisa que eu queria falar É que, né O James Kelly Está usando um uniforme Que as pessoas estão falando Que é esse uniforme aqui Que eu estou usando Não é esse uniforme Que ele está usando não, gente É muito parecido com ele, tá Mas aqui dentro O azul é muito mais escuro Do que o azul que era visto Lá no Deep Space Nine Nos filmes da nova geração Quando eles usavam Esse uniforme aqui Que é o uniforme do primeiro contato E aqui, certo Na parte cinza O uniforme dele É muito mais fino Muito mais parecido Com o uniforme de Voyager Só que em vez de ser colorido Ele estava cinza Então é um uniforme Nunca visto antes na série Lembra? Parece Mas nunca visto antes na série Então, por quê? Olha, gente Eu não sei se foi um erro Ou se foi proposital Muito mais provável Que tenha sido um erro Tá Eles colocarem o episódio Que é do tecido Da Voyager Com o esquema de cores Da época dos filmes Da TNG Mas até aí O uniforme Estava sendo usado Por um personagem Dentro da cabeça Do Picard Então aí a gente tem que As vezes o Picard Só lembrou errado Não quer dizer Que esse uniforme fosse real Não é a primeira vez Que personagens Têm lembranças De uniformes errados A Janeway Lembrou do pai dela Lá em Voyager Num uniforme Que nunca deveria Nunca existiu E não fazia a mínima Lógica Da existência Daquele uniforme Tá E você também Tem o Sisko Lembrando Do nascimento Do filho dele Com o uniforme Que não existia Na época do nascimento Então não é a primeira vez Que eles fazem aí Uns errinhos De continuidade De uniforme Gente Só pra colocar Eu sempre recomendo Alguma coisa Pra dar um Contexto melhor Aí pra episódios Então eu vou colocar Aqui pra vocês Dois episódios Que lidam com a família Do Picard Lá da nova geração Porque esse episódio Assim como muita coisa Essa série tem muita ligação Com a família do Picard E esse até agora É o episódio mais ligado A família do Picard Então a gente tem aí Certo O segundo episódio Da quarta temporada Da nova geração Family Que é o famoso episódio Que o Picard Volta pra casa Depois do ataque Borg E também O quinto episódio Da sexta temporada Do Tempestry Que é um episódio Do Kill Que o Kill Faz o Picard Voltar para a juventude E nisso Ele vai ter uma visão Do pai dele Ele fala muito Do quem era o Picard Na juventude E o porquê Das coisas dele Na nova geração E aí vocês me falam Depois aqui nos comentários Se vocês acham Que esse episódio Monsters Que tivemos essa semana Faz ligações direito Com esses episódios Que é o que temos Canônico estabelecido A família do Picard Ou não Eu vou deixar Da opinião De vocês Então curte Compartilha Comenta Fala pra mim O que você está achando Dessa temporada de Picard Está gostando Não está Acha que esse episódio Foi melhor que o anterior Acha que esse episódio Foi pior que o anterior Já viu o vídeo Que eu e o Luiz Fizemos sobre teorias Para a segunda temporada De Picard Até agora Nada que a gente falou Foi desmentido Até agora Todas as teorias Que a gente colocou Estão em mesa E queremos escutar Também as teorias De vocês Algumas pessoas Já liam os comentários Bem divertido Valeu E considere ser Sócio da nova frota É isso aí galera Então Falou Tchau 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 Tchau